O que? Olha lá! O que? Enfim, cheguei, hein? Na casa dos megalucos, eu tava com tanta saudade. Saudade deles, saudade da minha filha, das minhas filhas, aliás. Ai, será que elas estão com saudade? Ai, eu tô com muita. Ai, eu vou entrar logo, eu não aguento mais. Mas, peraí. Ai, será que elas... Que minhas filhas vão entender o que aconteceu comigo? Deus megal, será que eles estão com saudade de mim? Que nem eu tô deles. Bom, vamos ver logo, né? Ué, a porta tá aberta? Valéria! Luke! Cadê o pessoal da casa? Ué, deixaram tudo aberto? Será que eles foram embora? Valéria! Filhas! Gente, que estranho! Uma porta aberta! Será que vocês estão? Cadê vocês? Cadê o povo dessa casa? Cadê os filhas? Será que eles estão com saudade de mim? E agora, onde é que eu vou encontrar eles? Eu vou dar uma olhada lá em cima. Filhas! Valéria! Ué! Gente, que estranho! Uma porta aberta! Não tem ninguém! Será que os filhas passaram por aqui e fizeram alguma coisa? Ai, não! Não é possível! Não, não vou pensar coisa! Eu vou continuar procurando! Valéria! Luke! Filhas! Como é que vocês estão? Eu acho que eles devem estar em cima fazendo uma surpresa! Não! Surpresa não porque eles não sabem que eu voltei, né? Bom, vamos lá ver que eu tô ansiosa! Filhas! Valéria! Virada! Irada! Surpresa! Ué! Não tem ninguém em casa! Que estranho! Será que eles foram passear? Ah, eles devem ter ido dar uma volta, né? Mas eu tive uma ideia! Eu vou fazer surpresa! Eu vou ficar cuidando deles lá da sacada! Quando eles chegarem, eu me escondo para fazer uma grande surpresa! Eles vão ficar muito felizes em me ver! Ai, eu tô com muita saudade de todo mundo! Preciso contar tudo o que aconteceu, né? Preciso explicar tudo o que aconteceu para eles entenderem o porquê do meu sumiço! Bom, eu acho que eu vou ficar de olho neles por aqui! Eu vou pra casa agora eu vou! Calma, 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 calma! Calma! Peraí, Valéria, peraí, Valéria! A casa não tava fechada, né? A casa... A casa tá aberta! Ué! Pois é, ela tava fechada! A gente tava fechada! Será que o vento abriu, mas a gente deixou tudo trancado? Não! A casa tava toda trancada, Luke! Eu tenho certeza! Eu não deixei aberta! Sim, a gente fechou! A gente fechou pra sair! Até porque a gente ficou muito tempo fora, né? Que estranho! Pois é! Espera! A gente tem que ter muito cuidado pra ver o que tá acontecendo lá dentro! Será que entrou algum vilão ou algum ladrão? Um ladrão pra sequestrar a gente! Um ladrão! A gangue das valentonas também, né? Ah, não! Aquelas valentonas não! Tá, vamos dar uma olhada! Tá bom? Deixa aqui, eu vou na frente porque eu sou a mais corajosa! Ah, tá! Ah, tá! Vai, galera! Aqui, Gael! Aqui, Gael! Não, Gael! Calma! Espere aí! Eu ouvi um barulho! Que barulho! Ah, onde? No banheiro? Não! Não foi um cachorro! Que estranho! Bom, deixa eu fechar a porta agora! Tá tudo aberto aí, né, galera? O que tá aqui dentro vai ficar trancado! E eu não sei o que a gente pode fazer, mas a gente pode... Ei! Tem alguém aqui? Peraí! Eu ouvi um barulho lá em cima! Ah, é melhor a gente verificar pra ver o que é! Que estranho! O que será que tá acontecendo? Megas! Vocês devem saber o que tá acontecendo, né? Porque a gente não sabe de nada, né, Luque! A gente simplesmente chegou do nosso passeio, do parque e a gente encontra na nossa casa toda aberta! Pois é! Vocês viram alguma coisa? Será que tem um vilão aqui? Será que tem alguém escondido? Bom, vamos descobrir, né? Vamos subir lá em cima! Calma! A gente tem que ter cautela! E se for perigoso, a gente tá com todos os filhos dos vilões, o Gael aqui, né? Ou pode nem ser perigoso também, né, Valeria? Nossa! Olha aqui no quarto do Gael! Qualquer coisa! Olha aqui! E aí? Não tem nada ali no quarto do Gael! Então, olha só! Se tem alguma coisa aqui dentro, deve estar ali no terceiro andar, tá? Então, a gente vai ter que ir devagarinho e descobrir o que é! Vamos lá! Agora você desce e chama a polícia! Vamos ver se eu consigo ver se eles já estão chegando? Será que eles saíram mesmo? Com calma! Com calma! Com calma! Com calma! Com calma! Aqui eu não tô vendo nada! Tem certeza? Pois é! E que barulho a gente ouviu aqui! Estranho! Estranho! A gente ouviu um barulho e parecia um grito de uma mulher, né? Um grito de uma mulher! Um bairro de um perro! O que é o barulho a gente ouviu? Parecia um grito de uma mulher! Exatamente! Tá aberta a sacada! Tá! A sacada tá aberta! Será que não tem ninguém escondido ali atrás? Não! Aí não! Olha o celular da geladeira! Dê uma olhada! Não tem ninguém! Não! Não? Peraí, peraí! Tá muito sinistro! Tá muito sinistro! Vem cá, Gael! A gente tem que andar todo mundo junto, galera! Todo mundo junto! Eu tô... Valera! O banheiro tá fechado ali! Eu vou espiar ali dentro daquele banheiro! Dá uma olhada no banheiro! A gente tem alguma coisa, uma criatura lá! Vai espia! Abdominal! Ah! 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 Que graça! Que graça! Tá! Desculpa! 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 Mas se a gente ouvir um barulho de algum grito... Vamos ver ela na sacada, né? É verdade! Peraí! Olha aqui na sacada! Na sacada não tem ninguém! Não tem ninguém! Esperem aqui, ó! Porque é perigoso aí na sacada! Tá? O que que foi, Gael? O que que houve? Eu não vou acreditar! O que que houve? O que que houve? A minha mamãe! O que? Olha lá! O que? O que que ela tá fazendo lá embaixo? É o que eu quero! É o que eu quero! É o que eu quero! Calma! Galera! A Barlequina tá aqui! A Barlequina caiu lá embaixo! Aquele estado toda quebrada! Deve ter sido esse Barlequina! Quem fez isso? Olha lá, Gael! O Gael deve ter sido alguma coisa! Vamos descer para os Barlequinas! Vai, vai, vai! Vamos! Rápido, rápido! A Barlequina voltou! Ela voltou depois de tantos anos! Calma! 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 Não chegue muito perto! Ai, mãe! Ai, Gael! Não mexe! Eu não acredito! Depois de tanto tempo! Eu te vejo desistado! Desmaiado! Assim lá! É a Barlequina, Valera! Ela caiu lá do terceiro andar! Será que... Será que ela caiu lá de cima? Por que que acontecem essas coisas? Calma, Joaquina! Não há de ser nada! Ela deve estar viva! Né, Luke? Pois é! Ela só deve estar quebrada! Uns bons pedacinhos do quebradinho! Ela sacada, né? Porque... Será que derrubou ela lá de cima? A gente precisa socorrê-la! A gente não sabe! Eu tô com tanta saudade de ti! Que pena que tu tá assim! Ai, eu te amo tão! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Gente, Luke! Eu já tô chorando! Ela tem que voltar, né? Valera! Olha ela mexendo! Olha ela mexendo! Ela tá voltando! Ela tá acordando! Onde que eu tô? Alequina! É a Valeria dos Mega Loucos! O que aconteceu contigo, meu amor? Põe ela pra sentar! Senta! Ai! Ai, vou me ajudar! Vai! Pega o papel dela aqui, meu! Ela tá toda quebrada! Mas tá viva! Crianças! Filha! Ai, mamãe! Eu tava com tanta saudade! Alequina! Finalmente! Aleira! Aleira! Ai, eu não sei o que aconteceu! Por que tu sumiu por tanto tempo? Filha, por que você tá diferente? Gente! Ai! O que que aconteceu, Valeria? Conta a história! A gente vai te explicando aos poucos o que aconteceu com ela e com a Alice, né, Luquina? Exatamente! Eu cheguei, a casa tava toda aberta, eu tava procurando por vocês... De repente, eu fui fazer uma surpresa e alguém me empurrou! Alguém empurrou? Não acredito! Quem tem coragem de empurrar minha mãe? É verdade! Deve ter sido algum vilão! Eu não sei! Eu não consegui ver nada! Eu só vi quando eu acordei aqui agora com vocês! E será que foi a mesma pessoa que empurrou o Joker? Será? Pois é, pode ter sido! É um grande mistério, mas nos Megas... O Joker tá bem! O Joker tá bem! Ele foi atrás de ti! Ele veio aqui, louco da cabeça, te procurando! Mas, Luque, com certeza! Os Megas devem saber quem fez isso com a Arlequina! Deixem nos comentários, por favor! A gente precisa saber pra capturar essa criatura! Valeria, vamos levar lá pra dentro! Vamos levar lá pra dentro! Vamos levar lá, meu amor! Vamos tomar dentro! Quer um chazinho? Que bom que tu tá viva, né, mamãe? Primeiro socorro! Eu queria fazer uma surpresa e de repente acabei no chão! Mas, tu fez uma surpresa, né? Finalmente a Arlequina voltou! Finalmente a Arlequina voltou! Finalmente! Voltei, gente! Mas o que que... Peraí! Mas o que que aconteceu? Que tu desapareceu? Ai, foi tanta coisa! Calma, devagar, galera! Mas, resumindo, eu tava presa! Viu? Só ela tava presa! Só podia! Fui! Os vilões me levaram pro lugar! Os vilões! Toda noite escuro! E eu fiquei presa até que eu consegui escapar! E o bolinho da Arlequina! Mas tu nem conseguiu ver qual eram os vilões, né? Não sei quem é! De repente eles me colocaram um saco na cabeça! E me levaram a força! Eles passearam a Arlequina todo esse tempo! E a gente nem desconfiou, nem descobriu nada, né, do paradeiro dela! Arlequina! A Joaquina e a Alice ficaram revoltadas! Porque elas pensaram que tu abandonou elas, né, Luquina? Exatamente! Por isso que elas tiraram... É, por isso que eu tinha! E a Alice, Valéria! A Alice e a filha dela! A Alice e a filha dela também! Ela sumiu! Nunca mais apareceu! Ela ficou extremamente malvada, né, Luquina? Exatamente! Ela ficou malvada e foi com a Arlequina e foi embora! Ah, não! Tá! Mas a Joaquina também já ficou malvada! Tá! Tá! Mas é que elas pensaram que a Arlequina tinha abandonado, mas como ela não abandonou e ela realmente... Ela tava presa! Mas isso não vai ficar assim, galera! A gente vai descobrir quem fez isso com a Arlequina! Exatamente! A gente vai descobrir isso! E a gente vai botar no mato! E provavelmente tá dentro aqui de casa! E a gente vai capturar essa criatura! Então, galera! Já vão deixando muito like! Se inscrevam no canal! E agora vemos você amanhã no próximo vídeo! Mega Loucos! Ativa! Tchau!